E aí pessoal, mais um acidente aqui na localidade de gatos, bem próximo aqui, infelizmente aqui, bem próximo aqui, bem próximo aqui, bem próximo a ponte dos gatos, a gente conhecido, infelizmente não teve vítima fatal, graças a Deus, é o carro ali, bem próximo aqui a ponte dos gatos, né, aqui na curva aqui, né, rapaz aí, graças a Deus, não teve vítima fatal, né, vou chegar aqui no local aqui, nessa manhã de hoje, né, domingão, dia dos pais, né, rapaz, graças a Deus aí, não teve vítima fatal, né, aqui, né, aqui a rodovia estadual PEI-112, né, tem dois aqui na localidade de gatos, na curva aqui da ponte dos gatos, né, o carro lá, viu, inscreve no canal WebTV Acontece no YouTube, valeu, obrigado!